Música Oi gente, aí, tudo bem? Eu sou Viviane Coelho, esse é o Olhar Crítico RJ E estamos aonde, diretor? Agora no Leblon No Leblon, né? Nosso tour pela Zona Sul Por quê? Eu tô de férias, né? Então tô saindo um pouquinho aí da Zona Norte Pra conhecer e explorar a Zona Sul E nós estamos aqui no C.T. Boucherri Eu acho que se pronuncia assim, né? Que é um restaurante do Chef Claude e do Chef Thomas Agora o sobrenome me pegou, né? Como é que é o sobrenome, diretor? Trois-grós 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 Não faço ideia E estou com vergonha de perguntar Mas é um chefe super renomado E o filho dele, que é o Thomas Também é o dono do T.T. Burger Então hoje a gente está num restaurante super, super chique Pra participar de um rodízio de guarnição A gente achou esse restaurante super interessante Porque me lembra um pouquinho do restaurante Que o Jacã tinha lá em São Paulo O Le Bif Que eu acho que não tem mais Mas você escolhe uma carne E vem as guarnições à vontade pra você se servir Então hoje a gente veio aqui na Zona Sul Pra enfiar o cana jaca Bora lá? A casa oferece várias carnes novas no cardápio E hoje que a gente veio aqui Eles também tem umas carnes especiais Que são sugestões do chefe Tem umas carnes que servem duas pessoas Mas aí está no valor de quase R$400 A gente preferiu escolher duas carnes separadas Até pra mostrar pra vocês a variedade O diretor pegou uma carne do cardápio Que serve uma pessoa E eu escolhi uma sugestão do chefe Também pra uma pessoa E o ponto que você escolheu, diretor? Bem passado sempre O ponto pra bem, né, gente? Em alguns locais, assim Até considerado uma ofensa Você pedir carne bem passada A gente pediu o ponto pra bem Pode estar rosado Só não pode estar pingando sangue Ou o suco da carne Como vocês que gostam da carne uma passada falam E aí, diretor? Qual a sua expectativa De vir a um restaurante De um chefe renomado Como o chefe Claude e o chefe Thomas? Primeiro não sei quem é esse cara Que isso? Que deselegante Lamento mais não sei quem é Tá alto Tem que estar, né? Tem que entender o porquê do renome É verdade Vocês já ouviram falar do chefe Claude? Coloca aqui nos comentários Só Jean Claude mandando Enfim, né? Se você conhece, já ouviu falar Coloca aqui nos comentários Estou com uma expectativa bem boa E estou morrendo de fome, né, diretor? O que você fez hoje? O dia inteiro Malhei E esperei por essa comida aí A gente malhou E ficou esperando pra vir aqui Porque é assim, né? A gente malha pra comer Você acha, diretor Que vai ser comida com frescura Ou sem frescura? Com frescura Eu realmente espero que não, né? Espero que seja bem servido Que tenha um temperinho bom Que a gente saia super satisfeito Falando em Van Damme, né? Diretor é doido pelo Jean Claude Van Damme Eu não sou doido por ele Ah, não Não Eu assisto os filmes do cara Eu falei Quantas vezes? Ah, o Grande Dragão Branco lá 100 vezes Só está confirmando o que eu falei, né? Mas enfim, gente A gente está falando aqui Porque a gente está com fome, viu? Então vamos aguardar aqui E já já estamos mostrando pra vocês E gente Colocou o prato na mesa Começou a chegar um monte de guarnação Que a gente ficou até perdido já Pra começar A gente escolheu duas carnes diferentes Pedi aqui um assado de tira Que está saindo a 115 reais Você paga o valor da carne E tem um rodízio de guarnições E o diretor escolheu o quê? Bife de chorizo Bife de chorizo Que eu acho que está saindo a 138 reais E aqui eles acompanham Batata chips E uma farofinha Que eu acho que é farofa de pão E quando passamos umas guarnições aqui A gente pediu várias Tem muita coisa aqui no prato Temos ratatouille Purê de maçã Com maracujá Não sei Purê doce aqui Que o diretor já fez uma cara Mas eu quero provar Tomate assado Uma coisa aqui que eu fiz uma cara Mas também quero provar Porque é o preferido do chef É um quiabo com molho de tomate Não gosto de quiabo, gente Confesso Mas vou comer Vou provar Porque é o preferido do chef A gente não pode fazer essa desfeita Não é verdade? É verdade Não podemos fazer desfeita pro chef A carne Você pode escolher o molho de acompanhamento A gente escolheu aqui Pro assado de tira O chimichurri E pro bife de chouriço O molho bernese Então vamos lá, né? Bora começar a provar Licença de bumbum sutiá Eu aceito um pouquinho Bem pouquinho Sensacional isso Obrigada O prato já está grande Pra quem estava com fome Começar a provar aqui O assado de tira Assado de tira é uma carne Que eu nunca provei Mas sempre tive curiosidade Agora ela está um pouquinho Não passada, né? Não está no ponto que eu gosto Pedi pra eu passar um pouquinho Mais a carne Porque não estava no ponto Que a gente gosta muito Estava no ponto pra mal Pra gente, tá? Que gosta de carne bem passada Mas eu deixei um pedacinho aqui Do bife de tira Pra provar No ponto que veio Assado de tira Bife de tira não Assado de tira Muito bem temperado Uma carne macia Muito boa Com o matinho assado Recheado Eu não gosto de tomate cru Então assado assim Com tempero Tá uma delícia Temos aqui também Legumes salteados Ratatouille Muita gente assiste o filme Ratatouille Pensa que é o nome do rato Mas não é, gente Ratatouille é o prato Que é feito com legumes É um assado de legumes Que vai berinjela Abobrinha Tomate Cebola Eu já fiz em casa Fica uma delícia, né, diretor? Muito gostoso Fica muito, muito gostoso Pra provar aqui O ratatouille do bife de tira Esse ratatouille tá muito bom Acho que foi o meu preferido até agora Vamos pro quiabo, né Esse aqui é o preferido do chefe Quiabo com molho de tomate Não sou chegada a quiabo Principalmente por causa da baba dele Mas vamos lá Não é o meu preferido Mas não tá ruim, não Tem que tá com gosto de quiabo Mas ratatouille tá dando uns 10 a 0 Amigo, diretor, prova quiabo Tem um prato que eu adoro com quiabo Que é frango com quiabo Verdade Diretor ama frango com quiabo Não sou chegada Eu gosto de frango com ervilha Com batata Tá muito que eu sou esse quiabo aí Agora Temos aqui o tal purê Com um monte de coisa doce Que eu não entendi Vou perguntar de novo Pra falar pra vocês E vou provar aqui, né Deve ficar bom Muito bom Combinado com a carne Mas eu já quero provar logo Consigo sentir hoje Maçã e marapujá Não gostei não Puro? Não Não sei se com a carne Com a carne Deve dar uma balanceada boa Deve falar o que do ratatouille, diretor? Tá muito gostoso Tá muito bom, né Ratatouille é o melhor Até agora Mas no prato do diretor Também tem o que? Tem cassoulet, né Cassoulet, tipo cassoulet Praticamente uma feijoada Com feijão branco Vai com linguiça Com algumas outras coisas É um prato francês Não vai com as coisas Que vai a nossa feijoada Pé de porco? Pé de porco? Muito obrigado Muito obrigada Voltaram aqui as nossas carnes Agora sim No pontinho que a gente gosta E aqui a gente tem As batatinhas chips Super crocante Delicioso E o purezinho Que eu falei É realmente maçã com maracujá Vou provar junto com a carne Pra ver se combina Porque é puro O purezinho Que combina com a carne Mas não é o meu favorito Quero provar esse molho Chimichurre aqui tradicional Maravilhoso Bom, esse vídeo Tá sendo um resumo do caos Porque tem tanta coisa acontecendo Que eu não tô seguindo uma ordem Falei do cassoulet E não provei o cassoulet Quero provar, diretor Peraí Vou pegar aqui O cassoulet é uma delícia A nossa feijoada é melhor Não, diretor? Já, com certeza Nem compara Nada bate Vou provar aqui Essa farofinha aqui também Que quase é a passana despercebida De tanta coisa que tem aqui na mesa Que farofa boa, hein? Farofa com a carne O molhinho só já fica perfeito, né? Banana assada A banana tá uma delícia, hein? Eu amo banana assada Banana frita, banana na comida Vocês também gostam? Coloca aqui nos comentários Se vocês gostam de banana na comida Você gosta de banana na comida, diretor? Detesto Depois dessa eu vou até provar a carne dele Só por causa disso Porque a carne dele é diferente da minha Tem muito ele no assado de tira E eu nem te dei, né, diretor? Pra provar Olha só Tá vendo como é que eu tô hoje na cabeça? Tá escondendo Acabou, não Tô escondendo, né? Guardando tudo pra ver Fantástico, muito gostoso A carne macia Temperadinha, né, por cima Bora passar pro bife de chouriço Bife de chouriço é aquele pote argentino Que a gente sempre fala Que a gente amou Quando a gente viajou pra Buenos Aires A gente começa sempre por quê? A gente só viajou pra Buenos Aires até hoje, então O diretor já viajou pra outros locais Já viajou pra Suíça Eu que só viajei pro Buenos Aires Então uma carne super macia Extremamente macia Uma das favoritas do diretor Então vamos ver como é que tá essa carne Muito bom Mas gostei mais da assado de tira Porque eu gosto de carne mais fininha Esse aqui O molho que veio junto com a carne É um molho bernese Pra um molho à base de manteiga Quero provar com a carne Enquanto o diretor vai falar pra vocês A opinião deles dessa carne aqui Gostei mais dessa daí E tá muito gostosa Muito suculenta O bom então é que a gente escolheu certo, né? Eu escolhi a minha favorita Melhor pra mim, né? Porque eu nunca tinha comido Mas imaginei que vai ser uma carne mais baixinha E pra ele o carnão, o bifão Eu gosto de bifão gordo, alto A carne ela me ganha quando ela é alta Essa aqui tá bem alta, né, diretor? Tá O molho bernese é muito bom Mas o chimichurri é melhor É clássico, né? Carne com chimichurri não tem erro Delícia Qual foi o acompanhamento que você mais gostou até agora, diretor? Acompanhamento da tatuí A tatuí também foi o meu favorito E a farofa, né? Que vem acompanhando a farofa É, a farofa também tá um show Tá uma delícia Maravilhoso Primeiro round aqui Bem sucedido Comemos todos os acompanhamentos Acostumamos com o gosto do purê Que eu achei achado estranho no início Mas juntando tudo Ficou muito gostoso, né, diretor? Sim, muito gostoso Diferenciado, suave Muito bom Aqui a gente tem todos os acompanhamentos Que fazem parte do rodízio Alguns dias muda o acompanhamento Sexta, sábado Às vezes segunda e terça Tem os acompanhamentos do dia Então aqui no prato A gente pegou mais dois acompanhamentos Que são duas batatas, né? Quer dizer É meio controverso A gente tem aqui um purê de batata baroa E temos uma batata sotê Porém, batata baroa também é conhecida como mandioquinha Então aí a gente fica na dúvida É batata ou é mandioca? O que você acha, diretor? É batata ou é mandioca? Sei lá Porque eu discutir Porque é a origem da batata baroa Você tá precisando assistir Mais Masterchef, diretor? É, tô precisando Também não importa, né? Chamando o que quiser Mas você já tinha aprovado, diretor? Já, mas eu não lembrava Sabe por quê, né? Porque eu não tenho memória com milagra Memória com milagra Hoje aqui só o diretor sabe o que é Eu esqueço o que eu como, viu? Eu provei há muito tempo atrás Mas nunca provei purê de batata baroa Interessante E fica aqui naquilo mesmo, né? O gosto dela fica entre uma batata Uma mandioca, um inhame Mas é gostoso, viu? Bem bom Batatinha saute Batata saute Batata saute, deliciosa Você provou, diretor, essa batata saute? Não, eu não Deixa eu dar pra provar Porque você precisa provar Temos aqui no prato de diretor Grão de bico O bom, assim, né? Que esse rodízio é bem saudável Bem saudável Você não tem um exagero de carboidrato Tudo muito, muito bem servido Tudo muito bem temperado Não dá pra você ir comendo aqui o dia inteiro Porque até você ficar cheio rolando Quando a gente sai de um infano Pé na jaca Vai demorar um pouquinho Grão de bico Não é minha coisa favorita não Mas eu vou provar, tá? Não pedi pra mim Porque eu não gosto de desperdiçar coisas Bom, hein? Tá vendo como é bom você provar as coisas? Vê se eu falar da muda Quando eu era criança Eu não sei o que aconteceu Não sei se minha mãe me for só comer grão de bico Eu peguei ranço de grão de bico Nunca mais comer Mas agora, né? Que eu tô com essa abertura Pra comer coisas novas Experimentar novamente Coisas que ela falava que não gostava Achei interessante, hein? Ou o chefe preparou muito bem preparado Gostei de tudo E ainda tá faltando alguns acompanhamentos Pra gente provar Sai daí não Mais um acompanhamento chegou aqui Que é o risoto de quinoa Gente, vocês vão me desculpar o prato sujo aqui Mas como eu falei Isso aqui é o resumo do caos Foi tanta coisa chegando junto ao mesmo tempo Que ficou uma zona Mas o importante é falar pra vocês o que que tem, né? É claro Então vamos provar esse risoto de quinoa Pra ver se ele tá gostoso Eu acredito que sim, né? Tá tudo tão bom até agora Ah, eu assim Falta só um pouquinho pra mim Só um pouquinho Obrigada, viu? E já chegou aqui também uma polenta Que eu vou provar Porque eu tô provando tudo, gente Acho que não tem nada que eu não provei aqui nesse menu Porque resolvi me dar essa oportunidade de provar coisas novas Uma coisa muito importante de falar É que o tempero aqui É aquele tempero gostoso E sem muita frescura Você não fica sentindo aquele excesso de acidez Que alguns restaurantes franceses têm É tudo muito, muito bem temperadinho E com gosto, assim Pra todos os paladares, sabe? Sim Obrigada Obrigada Você é que achou? Ah, sem dúvida Obrigado Obrigadão Obrigada Pô, agora chegaram aqui quase todos os acompanhamentos Só tá faltando ali A gente ainda não provou Pedi pra repetir aqui o ratatouille Porque realmente tá muito, muito bom Um tempero bem sem acolhedor também, né? Aquele tempero que te abraça Vamos lá, né? Risoto de quinoa Nossa, que bom Que gostoso Não é arroz, né? A quinoa que está substituindo um arroz? Não, aqui não mesmo Sem arroz Sem arroz, né? Caramba, que legal Gostei pra caramba Ó, tá ali com ratatouille esse aqui Muito gostoso Arroz maluco Arroz com cenoura Que bonito Obrigada Gente, eu não sei o que que tem nesse arroz maluco Mas tem um tipo de noz Eu não sei se é noz ou se é avelã Tá bom pra caramba esse aqui Tá muito gostoso Muito diferente Castanha Pra colenta, que é o que eu tô com menos expectativa Mas posso me surpreender Que até agora eu tenho me surpreendido Mudando meus conceitos aqui nesse restaurante Isso é muito interessante, gente O restaurante consegue trazer uma coisa que você não é muito forte Até que você não gosta Transformar em algo gostoso Que você consegue comer E falar que tá bom O chefe tá de parabéns O chefe tá de parabéns Eu acabei de me tornar fã desse Jean-Claude da cozinha Não é Jean-Claude É Claude só O prato que ele criado pra me chamar Que eu como de olhos fechados Pode chamar a gente que a gente vem E o famoso chuchu gratinado Veio bonito, viu? O que eu tenho mais pra falar, diretor? Faz nada a declarar, gente Ele conseguiu impossível Depois você comer polenta Comer chuchu Comer o grande bico Até largar o garfo aqui pra falar Eu não sou uma pessoa fresca pra comer Eu provo muita coisa Mas a gente tem essas preferências, né? São coisas que eu realmente não gosto Não gosto de polenta Porque eu não gosto de angu E a polenta tá deliciosa Não sei o que eles fizeram Mas conseguiram me fazer comer polenta E eu gostar Chuchu Não é uma coisa que tenha muito gosto, né? Então não é uma coisa que eu coma muito O chuchu tá maravilhoso Tá com um tempero, assim, sensacional Que eu nunca vi igual O grão de bico também É outra coisa que eu não como no meu dia a dia Eu comi aqui, gostei Realmente não tenho nada a declarar A não ser falar que tá tudo muito, muito Bom Estou impressionada Estou chocada Passada Nem imaginei que o chuchu pudesse ter tão gostoso Nunca passou pela minha cabeça Que o chuchu pudesse ter esse gosto, gente E já que tá tudo tão gostoso A gente tá pensando em provar Uma sobremesa também francesa Que a gente provou uma vez e não gostou Será que vai conseguir também Surpreender a gente na sobremesa? Eu acho que vai Tem que dar uma aumentadinha aqui Então vamos terminar de comer aqui E ver essa sobremesa pra mostrar pra vocês E bora dar mais uma chance pro Creme Brulee Sobremesa que a gente provou uma vez E não achamos nada demais Não gostamos Mas a expectativa hoje tá alta, hein? Chegou aqui Tá com um cheiro incrível E a graça do Creme Brulee qual é, diretor? Quebrar a casquinha, né? Quebrar a casquinha Então vamos lá Vamos quebrar essa casquinha Você acha que eu vou gostar, diretor? Olha, uma quebrança aí Ela já representou Agora, gente Se eu não gostar Não vai desvestimizar nada Do que aconteceu aqui hoje Esse rodízio foi sensacional Se eu não gostar do Creme Brulee Porque eu não gosto de Creme Brulee mesmo Mas o restaurante é maravilhoso Bora lá É, o Chef Eclos não conseguiu me fazer gostar de Creme Brulee Realmente a consistência Essa textura de mingau O sabor de mingau Não me agrada, não Mas a casquinha por cima Maravilhosa Diretor Sinceramente Eu vou desencarnar esse negócio de Creme Brulee Pra mim isso parece uma papa Parece uma papa, né? Gente, é mingau com açúcar por cima Faz o seguinte, gente Quer saber o que é Creme Brulee? Faz aquele mingau de aveia em casa Coloca açúcar por cima E maçanica É a mesma coisa Desculpa aí, Chef Claude Não é desmerecendo o seu trabalho de jeito nenhum É só falando que a sobremesa francesa Não me agrada Isso não é só aqui Em qualquer lugar Prefiro um bom sorvete Um bom pudim Ou então um petit gâteau Né? Petit gâteau sim Petit gâteau com sorvete é outra coisa Então, Creme Brulee, diretor Né? Não Né? Mas vamos terminar de comer aqui E já já a gente mostra a conta pra vocês E chegou a nossa continha aqui E o total dela deu R$336,74 Então foram dois rodízios Duas bebidas E mais uma sobremesa Incluindo o serviço É um restaurante pra você comer todos os dias? Não Mas uma coisa não especial, gente Tá valendo muito, muito a pena Vocês precisam conhecer Porque esse rodízio de acompanhamento É totalmente diferenciado Com certeza Você voltaria aqui? Com certeza Cinco palavras, né? Isso não tem cem argumentos Com certeza, com certeza Pra gente Tá valendo muito a pena E se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui embaixo E ativa as notificações Pra vocês ficarem recordando de todo vídeo novo que a gente postar aqui E não perder nada Lembrando, gente, que tem vídeo novo toda semana Dois vídeos por semana Então ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo